Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio D. Nós estamos direto de Pernambuco aqui, transposição do Rio São Francisco. Vim hoje fazer atualizações para vocês, hoje dia 13 de março de 2023, direto da transposição do Rio São Francisco. Aquela parte lá que vocês veem lá embaixo, são as águas que vêm do Rio São Francisco para chegar na EB3. Vou já mostrar as imagens para vocês. Mas antes pessoal, peço a você que compartilha esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Se puder nos ajudar através do Pix também, é de grande valer. Hoje eu rodei quase 300 quilômetros para fazer essas imagens para vocês, porque vai ter a volta, não 300 quilômetros de onde eu moro até aqui, mas mais de 140 quilômetros de distância. Então para aí vir, com as rodadas que a gente se perdeu aqui na mata, aqui o mais meu amigo Lourinho Aventuras, ficou bem distante. Então nós estamos aqui direto da EB3, aqui em Pernambuco, para trazer para vocês. Olha o canal como é que está pessoal, a situação. Olha que tristeza. O canal da transposição que sai ali, da EB3. Lá é a parte onde as bombas jogam água ali, quando estava funcionando. E as águas descem aqui, nessa parte aí, nesse canal que é enorme aqui. Pensa num canal largo. Essa largura daqui para lá, eu acho que tem mais ou menos uns 60 metros de comprimento. Viu? Olha, bem largo. Acho que dessa ponta aqui, lá para outra lá, se não der 60 metros, anda perto. Bem largo mesmo o canal. Então vejam aqui, ali à frente a barragem de Negreiros, aquelas águas lá que vocês veem, é da barragem de Negreiros. E aqui o canal, completamente vazio. Vou chegar até ali próximo, das bombas, o local onde é as bombas, que o pessoal sempre pede. Tiago, mostra aí o local das bombas, para a gente ver se está fazendo reparos mesmo nas bombas. E vocês vão entender, pessoal, por que é que eu não consigo mostrar para vocês. Primeiro, que a gente não tem autorização para entrar lá no local onde estão as bombas. E vocês vão entender, através das imagens, o porquê que a gente não consegue mostrar também. Além de não poder entrar lá, e o porquê que não pode. Beleza? Então vai compartilhando esse vídeo aí. Manda aí para ter um amigo aí, que fala sobre a transposição aqui, que vê só o que passa na Rede Globo aí. Mostra aí para ele a realidade aqui, ó. Trazendo imagens direto de Pernambuco. Hoje dia 13, agora 5 horas da tarde, mais ou menos, aproximadamente. Olha só, já está se pondo, ó. Aproximadamente finalzinho de tarde. Eu acredito que sejam em 5 e 15, 17 horas e 15 minutos, aproximadamente, que está sendo gravado esse vídeo. Então vejam aí, ó. Ali parece que o pessoal já entrou, foi com moto, ó. Fez aqueles... Tipo um zó ali no meio, ó. O pessoal entrou de moto aí para dentro. Não acredito que foi moto. Olha o rastro dos pneus ali. Então vejam aqui, ó. Essa parte aqui é onde saiam as águas que vinham, as bombas jogavam lá. Água do São Francisco, ó. Então vejam aí, ó. Está desligada as bombas. Vamos até a frente ali para mostrar vocês bem direitinho. Compartilha, pessoal, por favor. E se você puder ajudar através do Pix, nos ajude aí, que a despesa para vir até aqui foi grande, viu? E eu terminei me perdendo aí nessa mata aí, ó. Sem saber direito a estrada. E saí lá perto de uma vila, lá em cima. Tive que voltar tudo. Porque do outro lado, quando eu cheguei na entrada, o rapaz disse, é Tiago Sampaio AD. Eu digo, é. Ele disse, ah, rapaz, pois está sem autorização de entrar aqui. Você tem que falar com o pessoal do ministério. Eu digo, ah, beleza. Mas se você quiser ir lá pelo outro lado, dá certo. Eu fiz a volta inteira para poder fazer essas imagens para vocês. Ali onde é a EB3, pessoal, o sistema de bombas, está dentro daquela casa ali, ó. Está vendo que não tem como a gente mostrar as bombas? O porquê? As bombas ficam lá dentro daquela casa ali. Não tem como a gente mostrar. Está vendo? Aquela partezinha, aquela ladeira lá, ó. Foi por onde o presidente Bolsonaro desceu no dia que veio liberar as águas. Colocou até um vídeo ele descendo em cima de um carro. Ó, lá naquela descidinha. Lá não tem autorização de entrar. Fui lá, o rapaz disse que não entra. Então a gente não tem como mostrar para vocês realmente fazendo a manutenção dessas bombas, né. Como eles... A informação que o Ministério do Desenvolvimento Regional passa é que está fazendo a manutenção nas bombas lá, ali dentro daquela casa ali, ó. A EB3. Então aqui, ó. São dois... Esse cano aqui, ó. Que traz a água. Está vendo aí? Então até o pessoal pergunta e precisa desligar tudo para fazer... Para poder fazer manutenção. Rapaz, eu não vou opinar que eu não sei. Mas o que eu vejo aqui é um cano só, né pessoal? O que tem, ó. Olha lá, ó. Que sobe, né. Aqui tem várias outras partes aqui que podem ser instaladas, mas não tem outros canos, ó. Né, esses tubos ali, enormes. Você... Na imagem, não dá para vocês terem uma noção da circunferência, mas é enorme, pessoal. É enorme mesmo. Acredito que caiba um carro de passeio aí dentro. Se não couber, anda perto. Só para vocês terem a noção mais ou menos da circunferência desses tubos aí, ó. Que pegam a água, né. Que as bombas jogam a água por ele para trazer para aqui. Então vejam aí, ó. O sertão pernambucano. Está verdinho assim porque está chovendo, pessoal. Esses dias nem umas chuvas. Então por isso que vocês veem a vegetação verde. Então aqui, ó. A parte das... A saída, ó. Olha como é enorme, né. Aqui já é mais... Uma espessura menor do que ali embaixo. Mas, ó. Aqui tem outros locais que dá para instalar. Mais tubos daquela circunferência. Acredito que dê para colocar mais um, dois, três. Mais três tubos aí, ó. Então olha aí, ó. Para vocês terem a noção. O negócio aqui é profundo, pessoal. O negócio fundo. Então trazendo essas imagens para vocês. Vou colocar as imagens de drone também para vocês verem como é. Lá embaixo a estação de energia elétrica, ó. Para funcionar as bombas. Está vendo lá? Ali o canteiro, ó. Onde o pessoal fica ali do outro lado, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Quando estava no... na época das obras, ali onde o pessoal ficava, ó. Acredito que seja o canteiro lá. Guardava os materiais, né. Então veja aí. Se você gostar do vídeo, meu querido, nos ajude através do Pix para que possamos manter esse trabalho informativo, trazendo para vocês a verdade, a realidade. sem maquiagem, sem... sem... sem fazer como muitos fazem, né. Aqui a gente faz trazendo o que está havendo e passando para vocês. Então hoje, dia 20... ou dia 13 de março de 2023, finalzinho de tarde, fazendo essas imagens para vocês. Estou aqui com o meu amigo Lourinho Aventuras ali. Pessoal que não segue o canal Lourinho Aventuras aí também, siga que é um rapaz bom, viu, pessoal. Esse aí eu indico, ó. Pensa, eu indico o meu amigo Lourinho aí para você seguir o canal dele. A esposa dele também, Lucilene Crochet, que são pessoas maravilhosas. Então essa é a vista aqui, ó, da saída onde as águas do São Francisco saíam, sentido ao Ceará. Essa parte aí, pessoal, é o eixo norte. Tem muitas pessoas que dizem, Tiago, deixa... está tudo normal, está tendo água da transposição. Pode estar tendo água, pessoal, no eixo leste, que é lá na cidade de Floresta onde nasce o eixo leste. Mas aqui no eixo norte, que vem de Cabrobó, as bombas estão desligadas, ó. Vocês estão vendo que o canal está seco. Vou mais uma vez até ali à frente para vocês verem que o canal realmente está seco, está sem água. Ó, mostrando aqui para vocês, ó. Aqui não é conversa que ninguém disse, não. Aqui é a realidade, a verdade nua e crua para vocês, ó. Olha aí como está seco, ó. Seco, sequíssimo. Só tem uma... Eu acredito, pessoal, que o perigo é se passar muito tempo seco, essas placas podem rachar. Eu não sei se alguém aí é especialista que assiste o canal, se for, deixa aí nos comentários. Será se racha se ficar sem água? Olha aí, meu amigo Lourinho Aventuras, ó. Pessoal que segue aí meu canal. Siga aí o meu amigo Lourinho. Lourinho, nós estávamos perdidos no mato aí, não era não? Pois, se perdermos, andamos mais de 10 quilômetros. Mais de 10. Está desligado ou não estão as bombas? Está tudo desligado. O Tiago Sampaio fez umas imagens de drone aqui para vocês vão ver. Está tudo fechado. Já faz mais de 60 dias que não está chegando água no estado do Ceará. Como foi para entrar ali na gurita? Como foi que o rapaz disse? Sim. Sim que eu perdi. Não podemos entrar, né? Porque está proibido a entrada, mas nós tivemos acesso arrudeiante para aqui. Mais longe, mais tivemos. Valeu, gente. Valeu. Siga aí o canal do Lourinho, viu, pessoal? Lourinho Aventuras. Valeu, Lourinho. Então, pessoal, aqui, ó, direto da transposição do Rio São Francisco, o Eixo Norte, os inscritos me pediram e eu não poderia deixar, pessoal, de cumprir com o meu dever de mostrar a realidade para vocês, de mostrar a verdade. Essa é a realidade de hoje do Ceará, do Pernambuco. Essas águas aqui que beneficiavam milhares de pessoas, né? Beneficiavam pessoas na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Essas águas aqui também iam para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. E a imagem que eu tenho é essa para vocês, infelizmente. Nós vamos pedir a Deus para Deus tocar no coração desses homens, né? E logo, logo, se realmente for esse problema de manutenção, que conserte logo essa manutenção. E já vai para 60 dias aí parado, já sem água da transposição do Rio São Francisco para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba. Então nós aguardamos. E como eu já disse a vocês em outros vídeos, não é porque eu não votei nesse desgoverno que está aí que eu vou torcer contra, de forma alguma. Eu quero é que as coisas saiam do papel. Eu quero o bem para meus irmãos brasileiros, né? Meus irmãos nordestinos, que, mesmo não tendo votado no candidato que eu votei, mas eu quero o bem para cada um. De forma alguma, eu vou desejar o mal. Mas aí eu tenho que mostrar a realidade para vocês. A realidade é essa. Hoje é 13 de março de 2023, direto da transposição do Rio São Francisco, Eixo Norte. Antes de você entrar aí e criticar o vídeo, escute o que eu estou falando. Eixo Norte, não é Eixo Leste. Aqui é o Eixo Norte que leva água para Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui é o que abastece a barragem de Jatia, esse Eixo aqui, tá bom? Que Deus abençoe até o próximo vídeo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.